A CIDADE NO BRASIL 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 Aliados eliminados, perdemos o objetivo. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, traficante, caralho. Caralho. Porra. Porra. O drone está no ar. Eu não deixava, não, parceiro. Drone viado. Drone viado. Alvo abatido. Homem ferido, homem ferido. Inimigo despistado. Morreu para o assassino e foi. Estou colocando uma mina aqui. Segura o corpo do Fernando aí. Vamos fazer o resgate aqui, Pepe. Capitando um sinal da torre de 15. Estará atirado. Atenção, campo minado. A arma foi para o lado, homem. Estou jogando uma granada de flecha. Aquele cara já era. Vamos acabar com isso. Você está bem? Cacete, isso foi por pouco. Eu estou encurralado aqui. Alvo abatido, porra. Vamos acabar com isso. Vamos. O que? Eu sempre tenho que tomar desocorso. Jogo com uma granada de flecha. Após os reconhecimentos online. Sério mesmo? Sofrendo muitos disparos. Granada, granada Forças inimigas neutralizadas Ótimo trabalho Putz, tava chegando lá por trás Falou Bora, vamos jogar normal Jogar normal Jogar normal, pô Parou, Fefe? Fernando, parou, Fernando? É, Fernando tá na sua bota, hein, Petrúquio Petrúquio Fernando vai te pegar Como é que fica, Petrúquio? O que quer dizer quando ele tá matando Qual que é a risadinha dele, que ele fica Vodulga, caca, caca, caca Quach substitui o pior Não, não é? Não, não é? Cozinha, estou em chute, mano Vocês também não prestam, vocês vai falando para o cara, mano, porra, mano, caralho. Olha, olha, o quadrão, Blue Mac, não é ali, Blue Mac, Monk, 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 Monk. Nossa. Bora, Pepe. O que é a terra? Abertura 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 Jogando Granada de flecha Uma de pilão menos Foi só superficial Capitão do final da torre de frequência estará ativo em breve. Me fudir aqui, estão atirando! A torre de reconhecimento está online. Granada! Cuidado! Direito, Pedro! Toma menos! Aliados eliminados! Perdemos o objetivo. Perdemos o objetivo. A CIDADE NO BRASIL 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 O drone não está funcionando direito. Estão interferindo. Drone no ar. Os cruzões estão interferindo com o drone. Não consigo sinal. Isso não é nada. Eu estou encurralado aqui. Inimigo abatido. O cara chegou a te ver, Mel? Estou sob fogo pesado. Não, mas você estava com drone no alto. Não, eu fui para a sua câmera. Você ficou com visão térmica em você, cara. Você está bem? Capitão, o sinal da torre de reconhecimento estará ativo em breve. Não é tão grave. Por que demorou tanto? Aí vamos nós. Granada! Joguei uma granada de flecha. Estou jogando granada de flecha. Estou jogando. Amo satellites. Pegatou então. Sofrendo muitos disparos Granada Granada, toma isso, filha da puta Acabou para esse inimigo Pega a torre, pô Pega a torre, um de vocês, mano Aguenta aí Você está bem Espera aí, Léo Valeu Vamos lá Fechei lá, hein, nego Merda, homem ferido Espera aí, Xenxê, pega Pera, 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 Xenxê Deixa que eu vou dele Ressuscita o Léo aí, mano Pera, mano Ressuscita o Léo Pega a torre Quem que está atrás? Pega a torre, pega a torre, Petrúlio Pega a torre Pega a torre, Petrúlio Pega a torre Deixe comigo Só me proteja no ponto que eu acesso as informações Para lá, Petrúlio Ressuscita os caras Petrúlio vai te ressuscitar Ressuscita lá, Petrúlio, vai lá Ei, joguei uma granada Ah, olha, atrás dos bagulho, que isso Não tinha como o cara matar não Estava atrás do negócio Para de choro Ações de reconhecimento está online Vai com calma Puta que pariu Merda, me prenderam Forças inimigas neutralizadas Ótimo trabalho Ações de reconhecimento está online Ações de reconhecimento está online Ações de reconhecimento está online Vou posicionar uma mina aqui. Drone enviado. Imagem e som distorcidos estão interferindo no Drone. Vai dar para pegar a torre, irmão. Enviando o Drone. O Drone não está... Capitando o sinal da torre de frequência estará ativo em breve. O Drone enviado o Drone enviado o Drone enviado o Drone. O Drone está fudido. Estão interferindo nele. Lá vai a granada de flash. Alvo abatido. Ei, estou armando uma mina. Lá vai a granada de flash. A torre de reconhecimento... Está ali atrás. Está ali atrás. Está ali. Lá vai a granada de flash. Não dá não. Vai. Achei. Eu vou meter bala nele. Vai. Pega, Petr. Estou sob fogo pesado. Estou sob fogo pesado. O outro está lá em cima. O outro está lá em cima. Tome. Alvo abatido. Alvo abatido. Vamos acabar com ele. Está vindo aqui. Joguei uma granada de flecha Te peguei Lá vai a granada de flecha Forças inimigas neutralizadas, ótimo trabalho Ficou, mas ele não quis chutar na primeira Que isso, mano, tá bugado aí Matei o cara lá embaixo, o range Matei esse cara aqui e contou um só, mano Tá igual o Léo Qual um só? Matei o range ali embaixo, mano E eu matei o cara aqui de chute Aqui, vacilão Embaixo Mãos, age pra quê? Acho que deve estar pequeno aqui, Petrox Esse cara aqui é pequeno, não é? Vamos lá pra cima, pô Vai fazer a festa, hein, negão Vai fazer a festa, hein? Pega a bolinha, pô Vamos de bolinha Não dá mais tempo Caçam e eliminem as forças dos dinários Drone no ar Oh, não, de novo, não é? Já tá aí, já vem, então Posição da arma Mãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Enviando o drone. Tchau, tchau. 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 Ele saiu. Pode sim, mano. Está a ser aberto, mano. Qual, mano? Qual? Só dois voltas em cima só, mano. Teve. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Protejam a área e preparem para ligação com satélite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Protejam a área e preparem para ligação com satélite. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Então vamos na torre pegar ele Vamos lá pegar ele Estão atirando Merda, me prenderam Atenção, campo minado Quebra as minas Estoura as minas, se ele não encheu Granada, toma isso, cozões Deus, estou sangrando Granada, toma isso, filha da puta Granada Portas e fílias neutralizadas, ótimo trabalho Esse bagulho é muito da hora, mano Os caras desesperam Quando estoura segundo Os caras já ficam desesperados Da mina que ele desarmou Meia mina Meia mina Quer dizer, irmão Deus Despertar Usar Despertar A CIDADE NO BRASIL Enviando o drone 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 Enviando o drone